E terminou ontem o primeiro turno do Campeonato Pernambucano. Teve um jogo que foi só cumprimento de tabela e terminou 0x0, Pesqueira e Piranha. Os outros jogos decidiram quem segue na disputa do título estadual. O jogo do Central contra o América em Garuaru ficou no 0x0. Não teve gol, mas teve taça. A patativa recebeu o troféu do governador Eduardo Campos pela conquista do primeiro turno do estadual. Vai disputar o hexagonal do título. O jogo do Brasil! Meu Glórioso Alvimento És o campeão das emoções Tuas glórias, teu passado Sempre presente em nossos corações Tua bandeira alvineira Atreve o lado, relembra a tua história Enche de orgulho o nosso peito Nos faz lutar em busca da vitória És filho de Caruaru Capital do agreste em Pernambuco Nessa busca de vitórias prevalece O teu gingado tão malandro, tão matou Central, central, central O teu nome me enche de emoção Seja na terra, em outras terras Tua bandeira é força e tradição Central, central, central O teu nome me enche de emoção Seja na terra, em outras terras Tua bandeira é força e tradição Meu Glórioso Alvineiro És o campeão das emoções Es o campeão das emoções Tuas glórias, teu passado Sempre presente em nossos corações Tua bandeira alvinegra Ao terminar, relembra a tua história Enche de orgulho o nosso peito, nos faz lutar em busca da vitória És filho de Caruaru, capital do agrês de Pernambuco Nessa busca de vitórias prevalece, o teu gingado tão malandro, tão atuco Central, 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 o teu nome me enche de emoção Seja na terra, em outras terras, tua bandeira é força e tradição Central, 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 o teu nome me enche de emoção Seja na terra, em outras terras, tua bandeira é força e tradição Música